O objetivo dela é esse, o objetivo foi reunir os artistas, ter um lugar para o intercâmbio, para cada artista conhecer o trabalho dos outros, já que isso foi uma inspiração que me deu a mobilradio.net, um lugar onde você tem todas as práticas de radioarte e de criação sonora, de arte sonora. E você pode, enfim, se comunicar entre si, conhecer o trabalho dos outros, trocar trabalho, fazer trabalho junto. Isso foi o primeiro objetivo da Rede Rádio Arte. Eu aconselho vocês a entrarem em rederadioarte.com, basta isso que você entra na rede, e lá já tem alguns programinhas em podcast para serem ouvidos, e tem o material sonoro de todos os artistas que fazem parte, que o nome dos artistas está no cabeçalho, você aperta em cima do nome, clica em cima do nome, vai aparecer a página de cada artista com o material sonoro que ele tem. Então, o objetivo da Rede Rádio Arte foi juntar os artistas e, ao mesmo tempo, interferir, e isso está no projeto, na primeira página está escrito isso, interferir na possibilidade de que a Rádio Arte chegue ao rádio, ao rádio comum, a FM, assim como você está sendo o primeiro canal através da UFMG Universitária, educativa, UFMG Educativo, a Rádio Educativa Universitária, botou num programa, a gente vai começar a partir de setembro, uma série de programas, todos produzidos por artistas sonoros e radioartistas, que fazem parte da Rede Rádio Arte, o programa é um programa produzido pela Rede Rádio Arte, que vai começar na rádio, e isso já estava como projeto desde o início, vai começar na Rádio Educativa, a gente tinha começado, o primeiro programa piloto que a gente fez foi de 55 minutos, aí a gente percebeu que para o ouvinte médio, já que isso vai tocar numa rádio para todo mundo ouvir, que para o ouvinte médio, 55 minutos daquela loucura era um pouco demais, então a gente partiu o programa em dois, já tem dois programas piloto, que é quase 30 minutos cada um, porque mais de 30 minutos vai assustar o ouvinte, ele vai embora procurar outra coisa, e o ideal é que ele fique ouvindo, que ele fique ouvindo para que ele eduque a sua escuta para coisas diferentes do que ele ouve no rádio. Já estou com dois programas piloto prontos, que já foram mandados, graças à tua anuência de que vai botar no ar na Rádio Universidade Federal de Minas Gerais, já foram mandados para todos os outros artistas, para eles começarem a fazer os seus programas usando mesmo a mesma vinheta da Rádio Arte, um programa da Rede Rádio Arte. Rádio Arte, para além das artes, arte sonora para além do rádio, um programa da Rede Rádio Arte para vocês. Então, a outra, a outro lugar, a gente está com vocês, em seguida, já tinha sido aventado, mas ficou na espera e agora toparam, ele vai ser transmitido também, vai ser retransmitido da Rádio FMG pela Rádio MEC FM do Rio de Janeiro. A Rádio MEC FM, para vocês que não conhecem, é a principal rádio, enfim, é a primeira rádio educativa brasileira e, até hoje, a que tem o maior renome. A rádio só toca música clássica, só toca milkshake, Schubert de Schumer, Chopin o dia inteiro, mas, enfim, só toca música experimental depois de meia-noite, provavelmente é o horário que a gente vai botar o programa da gente. Depois de meia-noite, que ninguém mais ouve rádio, eles botam o programa da Lila Zaremba, que é de música contemporânea, o programa do Guilherme de música eletroacústica, etc., e vai ter a rede radioarte. E a gente está tentando, isso eu abri para o pessoal da rede, fazer contato, cada um no seu estado, com a rádio universitária local para também produzir. O ideal seria uma rede, ter uma rede mesmo, para ter um programa semanal de meia-hora tocando radioarte. Eu acho que isso pode fazer uma diferença nos ouvidos, pelo menos naqueles que ouvirem. Mas, no momento, não existe nada. Então, começar a existir isso já é um avanço fantástico. Eu estou em contato também, é um trabalho que agora está parado porque o museu está em obras, com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Niterói é a cidade que fica em frente ao Rio de Janeiro, do outro lado da Bahia, que tem um Museu de Arte Contemporânea, que é um projeto do Niemeyer, é um lugar, é um prédio, uma arquitetura absolutamente fantástica, que virou símbolo de Niterói, mudou o símbolo da cidade. O símbolo da cidade agora é a imagem do Museu de Arte Contemporânea, com aquela obra arquitetônica fantástica do Niemeyer. Então, o Vergara, o Luiz Vergara, que é o diretor do Museu de Arte Contemporânea, a gente está articulando com ele em criar uma web rádio no museu, porque arte, rádio é arte contemporânea. Existe uma web rádio no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, vocês podem acessar para dar uma olhada. É mais uma rádio de pesquisa, tem um programa sobre a tropicália, tem programas sobre formas musicais diferenciadas, não é como a gente está querendo uma web rádio só para transmitir rádio arte, mas é uma web rádio dentro de um museu de arte contemporânea. E isso é importante, que os museus reconheçam que rádio é uma forma de arte. E, por isso, montar uma web rádio no museu é absolutamente razoável. Então, é por aí que a gente está indo. Tentar educar a escuta, a nossa e a dos nossos próximos.